Na campanha de arrecadação de toalhas da Santa Casa em parceria com a Energiza, o cliente da distribuidora de energia poderá ajudar com a doação de diversos valores para a compra de toalhas hospitalares, que serão utilizadas pelos usuários do Sistema Único de Saúde do Hospital, como explica o coordenador comercial da Energiza, Jonas Ortiz. Nós temos um convênio de arrecadação com a Santa Casa e todo o valor que a equipe de captação deles é conseguir autorização, a conta de energia é um caminho, é um meio. Então o cliente pode doar através da conta de energia que esse valor é arrecadado, é repassado através da aquisição de toalhas e entregue à Santa Casa rapidamente. A contribuição é de grande importância, já que a Santa Casa é o maior hospital do Centro-Oeste e o hospital com o maior número de atendimentos de pacientes SUS. A instituição também atende os casos mais graves do Estado e por isso possui uma demanda intensa de insumos e medicamentos. Dessa forma, toalhas não são as únicas necessidades. O hospital enfrenta desde antes do período de pandemia uma situação financeira delicada, com déficit que atualmente passa dos 9 milhões de reais. E a contribuição da comunidade é de grande ajuda para manter os atendimentos de acordo com a diretoria. Mas o presidente da instituição garante que o hospital não possui risco de desassistência à população. Todos que aqui trabalhamos, nós funcionários, enfermeiros, médicos, mas nos proporcionando a energia necessária para dar continuidade ao nosso trabalho. E eu tenho certeza que desassistência aqui não vai ter. Com a afirmação do presidente, fica claro que a desassistência da população ainda não é um risco real para Santa Casa em Campo Grande. Mas de acordo com a vice-presidente da instituição, a Lir Terra Lima, as dívidas e a situação financeira complicada já são uma realidade há muito tempo. Nós ainda temos muita dificuldade na questão financeira, até porque todo mês nós temos déficit. E a falta de medicamentos, as coisas elas são contornadas porque nós estamos aqui para salvar vidas. Mas há necessidade sim de uma participação maior da sociedade como um todo e até do poder público para que nós consigamos ser superavitários para o atendimento das pessoas. O prazo do contrato da Santa Casa se encerraria na próxima quinta-feira, dia 2 de junho. Porém, houve um aditivo de mais um mês e ele foi prorrogado até 1º de julho. Mesmo assim, segundo o presidente, os documentos já estão sendo enviados para a prefeitura, buscando um novo acordo. Agora, nós estamos iniciando as tratativas com poder público, estadual e municipal, para que possa ser renovado esse nosso contrato.